Muito bem pessoal, como a gente viu na última aula, olha só, a escala de dó maior, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Lembra que eu mandei vocês memorizarem o segundo que é o ré, o terceiro que é o mi, o quarto que é o fá, o quinto que é o sol, o sexto que é o lá, o sétimo que é o si. E quando chega no outro dó, completa a oitava, de um tom a outro. A oitava de dó vai ser no próprio dó, virar uma escala, completar uma escala, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Se fosse o ré, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, dessa forma. Mas o que eu quero que vocês aprendam agora é a formação da escala maior. Tudo começou na escala de dó. Vamos usar a escala maior para aprender campo harmônico, para aprender baixatom, tom de música, para aprender formação de acordes, para aprender outras escalas. Tudo através dela. A escala maior é formada sobre essa teoria aqui. Tom, vou colocar de vermelho aqui para ficar mais interessante. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom de novo. O que é que é tom, o que é semitom? O tom é, por exemplo, de dó a ré, tem um tom. No meio terá um semitom, que é o dó sustenido. Dó, dó sustenido, ré. De dó para ré, é um tom completo. Tendo o semitom no meio, que é o dó sustenido. Então, a escala maior é formada por dois tons, o tom, tom, um semitom, aí depois vem três tons e outro semitom. Toda escala maior é formada desse jeito. É por isso que a gente sabe que, tipo, na escala de ré, vai ter alguns sustenidos. Na de mi, já vai ter um pouco mais. E assim sucessivamente. Como a gente descobre quando tem alguns sustenidos ou bemol ou bemol em alguma escala? Dessa forma, porque a escala maior tem que ser formada tom, tom, semitom, tom, tom. A escala natural, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, não tem nenhum sustenido. Só tem um semitom por quê? Porque de mi para fá, não tem sustenido. Não existe mi sustenido. E de si para dó, não existe sustenido. É isso que é o semitom. No braço do violão, eu vou mostrar já já para vocês como fica. Vou explicar aqui uma rápida teoria e depois vou mostrar no braço do violão como é. Para a gente fazer a escala de dó, é isso aqui. E para fazer a escala de ré? Vamos copiar aqui. Ré, vou copiar de vermelho. E o que foi escrever em cima, eu copio de azul. Para não misturar ré, mi, fá, sol, lá, si. Lá vai eu colocando lá no si. Isso aqui é um B, viu? Dó e repete o ré para completar a oitava. Nós sabemos que a escala maior é formada tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Dois tons, um semitom, mais três tons e outro semitom. Então aqui tem que ser formado da mesma forma. Senão não vai ser uma escala maior, vai ficar diferente. Você vai colocar o T aqui, tom, tom, dois tons, né? De ré para mi, um tom. De mi para fá, não tem mi sustenido. Ficaria um semitom. Aí está errado, o semitom não é aqui. Tem que ser aqui, no terceiro. Não são dois? Um tom, dois. Aqui tem que dar mais um tom. O que é que a gente faz para completar esse segundo tom? Adiciona o sustenido aqui, no fá. Aí agora ficou de ré para mi, um tom. De mi para fá sustenido, outro tom. Então ficou os dois tons certinho. Dessa forma. Por isso que o fá, na escala de ré, é um fá sustenido. Porque para fazer tom, tom e semitom, tem que colocar o sustenido aqui. Se não colocar ficar um fá natural, sem o sustenido, não vai ter os dois tons. Formou o semitom. De fá sustenido para sol, é um semitom. Semitom ou meio tom é a mesma coisa, é metade de um tom. Semitom ou meio tom é a mesma coisa. Daqui a pouco explico no braço do violão. De fá para sol, deu certinho o semitom. Porque a formação da escala não é tom, tom, semitom. Deu certinho, de fá sustenido para sol. Sol, de ré para mi, um tom. De mi para fá sustenido, outro tom. E de fá sustenido para sol, meio tom. Aí agora no sol, a gente vai colocar tom de novo. Tom no lá. E tom no si. Não são três tons? Depois, na terceira etapa, a primeira é dois tons, um semitom. A primeira e a segunda é tom. A terceira é o semitom. Aí a quarta é tom, tom, tom e o semitom. De sol para lá, é um tom completo. Porque tem o sol sustenido aqui no meio, né? Mas na escala de ré, ele não vai ser sustenido. É um sol natural. Não precisou. Veja que só precisou aqui no fá. Até agora. Aí, de lá para si, lá tem um lá sustenido no meio. Tem um tom completo. Deu outro tom. De si para dó. Olha o moído aqui de novo. O mesmo caso que aconteceu aqui. De si para dó, não tem sustenido. Mas a gente precisa completar outro tom aqui, né? Então, o que é que vai acontecer? Sustenido no dó de novo. Tom. Tom, tom, tom. Semitom. Dessa forma. Então, na escala de ré, o fá e o dó são sustenidos. É dessa forma que a gente descobre. O que é que você vai fazer? A sua tarefa de casa para você aprender. Para você não ficar dependendo só de mim. Você vai copiar agora a partir daqui. Você vai copiar isso aqui que eu já copiei. Vai copiar a escala de dó. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. E dó. E vai colocar. Tom. Tom. Semitom. Tom. 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 Semitom. Desse jeito. E vai copiar outras escalas usando essa regra. Aí você vai ver que você vai descobrir quantos sustenidos tem as outras escalas. Olha o mi. Vamos basear nessa aqui. Já fiz a ré aqui. Vou fazer o mi. Olha o mi. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Ré. Mi. Repetir o mi para completar a oitava. Tom. Vermelho. Estou esquecendo o vermelho para destacar. Dois tons. Tom. Tom. Semitom. Tom. Tom. Tom de novo para completar os três. E o semitom. De mi para fá. De mi para fá não temos um tom. Porque não tem sustenido no mi. O que a gente vai fazer para completar esse tom? Sustenido no fá. Então já descobrimos que na escala de mi o fá é um fá sustenido. De fá sustenido para sol. De fá sustenido para sol. Não dá um tom. É só meio tom. O que a gente vai fazer? Sustenido no sol também. Tá vendo que bagaceira? De mi para fá. De mi para fá sustenido completou o tom. De fá sustenido para sol sustenido completou o segundo tom. Sol sustenido para lá é o semitom. Vai dar certinho aqui. Então eu não preciso colocar sustenido no lá. Porque é tom, tom, semitom. Então aqui deu certinho. O lá na escala de mi é um lá natural. Lá para si. Outro tom. Deu certinho porque tem o lá sustenido no meio. De si para dó. Tem que ter outro tom. Não existe o si sustenido. Então o que é que vamos fazer? Sustenido no dó. O dó é mais um sustenido na escala de mi. De dó sustenido para ré. É apenas um semitom. Então a gente vai ter que colocar outro sustenido aqui. Ré também é sustenido. De ré sustenido para mi. É um semitom. Então deu certinho. Tom, tom. Semitom. Tom, tom, tom. Semitom. Dessa forma. Você pode achar difícil. Porque é essa complicação toda. Mas é só aprender isso aqui. É só optar isso aqui na cabeça. Tom, tom. Duas vezes. Aí o semitom. Aí tom, tom. Três vezes. E o semitom. A escala natural é isso. Qualquer escala que você usar. Vai acontecer isso. Tom, tom. Semitom. Tom, tom, tom. Semitom. Qualquer escala maior. O segredo é esse. Aí eu vou explicar no braço do violão. Como você faz para saber o que é um tom. O que é um semitom. Por exemplo. Uma casa no braço do violão. De uma casa para outra. É meio tom. Ou um semitom. Passou outra. Passou duas. Aí é um tom completo. Vão tentando fazer isso aí. E memoriza. Por exemplo. Existem algumas escalas. Que são mais fáceis de você aprender. De você colocar na cabeça. Tipo a escala de fá. Natural. Tem apenas o si bemol de diferente. As outras notas são naturais. A de dó. Não tem nenhum sustenido. Nenhum bemol. Nada. A de sol. Tem apenas o fá sustenido. Essas três são mais fáceis de aprender. Aí só vão restar as outras. E a de mi. É essa que tem esse monte de sustenido. Olha só. O fá sustenido. Só sustenido. Dó sustenido. E o ré. Olha o monte de sustenido que ela tem. Certo? E depois a gente vai aprender mais. Coloque isso na sua cabeça. Numa próxima aula. Acho que amanhã ou depois. Eu estarei dando uma dica de campo harmônico. Para você que quer pegar música de ouvido. Para você que está agoniado aí. Para tocar suas musiquinhas. Suas cifras. Ah. Eu quero tocar música cifrada. Que eu quero tocar. Que eu quero tocar. Mas você tem que aprender isso aqui. Se você não aprender isso aqui. Para depois colocar no braço do violão. Você vai continuar sendo papagaio. Só repete o que os outros tocam. Pega a cifra. Sem a cifra você se perde. Aprende isso aí. E depois vem mais coisa. Com a escala de dó. Mesmo que você não aprenda isso tudo. Aprenda a escala de dó. Dó. Ré. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Porque você aprendendo isso. Pronto. As outras coisas vai clareando aos poucos. Agora se você não aprender nem a escala de dó. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Aí meu amigo. É igual esses caras que não estudam. Fica só mandando cartaz aí. Fica só mandando cartão o dia todo no WhatsApp. Vamos evitar os cartões aí. E vamos se dedicar mais ao estudo. Beleza?